Fala aí galera do canal Perdi o Controle, sejam muito bem-vindos a esse canal Perdi o Controle. Aqui quem fala com vocês é o Leo e hoje vou fazer um vídeo de opinião aqui por que que eu acho que o PES 2020 é pior que o PES 2019. Por que que eu acho isso? Por que? Pra mim é pior que todos os PES né, mas vou falar minha opinião por que que é pior que o PES 2019. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Bom, na minha opinião não é tudo burrice, desculpa aí, mas é minha opinião né, vou dizer aqui minha opinião tá. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com a galera, que eu vou dar minha opinião aqui por que que o PES 2020 tá sendo o pior jogo da história da Konami, que a Konami fez. E por que que não dá mais pra jogar o PES 2020, tem que jogar outros jogos, mesmo o PES 2020. Por que que não dá mais Kak Neto? Vou perguntar pro Kak Neto. Dá pra jogar o PES 2020, Kak Neto? Vai, não vai dar! Então, vou dar minha opinião aqui por que que não dá mais pra jogar o PES 2020, por que que tá tão ruim esse jogo né. Por que que o jogo tá tão ruim galera? Não sei o que aconteceu com a Konami, mas devido a essa pandemia que teve do Covid-19, ela está trabalhando né, inclusive no site da Konami, se você for lá, ela fala que está trabalhando com a equipe reduzida. Por isso que o jogo não tá recebendo tanto conteúdo para armar do MyClub, nem tantas DLCs né, pra melhorar o jogo né. Tantas DLCs de jogadores, pra quem não sabe a Konami é parceira de times brasileiros, é parceiro do Campeonato Brasileiro. E os times brasileiros, mesmo com essa pandemia aí que teve aí, não foram atualizados né. Devido a Konami tá trabalhando com a equipe reduzida, o jogo não tem tido muita atenção né. O jogo tá abandonado pela empresa, totalmente abandonado. O jogo já não era tão, a Konami não é, é assim como que fala, é uma empresa assim que faz o jogo tão bem né. Pra quem não sabe, o único jogo que a Konami tá fazendo hoje é o PES né. É o único jogo que ela tem, porque ela estragou a franquia do Metal Gear Solid né. Estragou totalmente com esse Metal Gear Survivor aí que lançou aí. Estragou também o Castlevania, nem lança mais Castlevania. Que é um dos jogos mais legais que eu joguei. E é o único jogo que ela tem, a única franquia que ela tem hoje que tá viva ainda é o PES. Mas tá quase morrendo já. Por que que, por causa desse PES 2020 aqui. É o PES 2020 pra mim, ele tá sendo o pior PES da história né. Pior PES, pior que o PES 2014. Pra mim o PES 2014 é melhor que essa miséria do PES 2020 aí. Se eu for jogar o PES 2014, eu acho que eu jogo melhor do que o PES 2020. Porque tá muito ruim de se jogar o PES 2020 né. Por que que tá ruim de jogar o PES 2020? Por que? Porque tem muita manipulação, principalmente no jogo online. Quando você vai jogar online no modo MyClub. Tem muita manipulação de partidas. Às vezes você joga com um time de 3 estrelas, mais fraco que o seu que tem 5 estrelas. E o time de 3 estrelas ganha do seu time de 5 estrelas. Menos tendo os jogadores mais fracos. Você pode pegar, por exemplo, se o outro cara tiver o Ibrahimovic no outro time. O Ibrahimovic corre mais que o MAP do seu time. É horrível. Nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. Totalmente inaceitável isso que a Konami tá fazendo com o jogo. A Konami está estragando o jogo do PES 2020 né. Pior PES da história. Eu não sei. Eu não sei se é desculpa ou não da Konami ficar falando isso aí. Por que que o PES tá sendo tão ruim. Ela fala essa desculpa. Que estamos trabalhando com a equipe reduzida. Devido a essa pandemia do Covid-19. Estamos trabalhando com a equipe reduzida. Então a gente não vai ter tanto conteúdo pro jogo. Mas o jogo tá abandonado. Parece que o jogo já morreu. A Konami já falou que vai lançar a DLC do PES. A DLC 7.0 né. Vamos ver se ela vai melhorar alguma coisa. Mas ela vai postar a DLC. Eu acho que não vai melhorar muita coisa não. Pra quem não sabe. Quando o PES 2020 foi lançado. As primeiras DLC que o jogo foi lançado. As primeiras DLC que foram lançadas. O jogo tava até bom de se jogar. O juiz não tava pitando muita falta. O juiz não tava manipulando o jogo. Mas agora tá impossível. Depois que... Não sei se é devido a essa pandemia. Mas depois que a equipe da Konami tá trabalhando com a equipe reduzida. O jogo tá horrível. A Konami vai lançando atualizações. O jogo vai piorando. Em vez de melhorar, piora. E pra mim esse PES 2020 tá sendo o pior da história. Ela tem parcerias com os times brasileiros. E até agora nenhum time foi atualizado. Ela lançou uma atualização. Parece que desatualizou o time. Os times brasileiros tudo. Ficou desatualizado. Principalmente o time do Flamengo que é parceiro dela. Você vai jogar com o Flamengo. Todos desatualizados. Você tem que instalar option falha. Você tem que ser obrigado a instalar option falha pra jogar. E pra mim o PES 2019. Vocês tão vendo a gameplay aí? PES 2019 aí ó. É melhor que o PES 2020. A jogabilidade do PES 2019 é melhor. A jogabilidade é mais lisa. No PES 2019 né. Você consegue tocar mais a bola. Você consegue correr mais. Seus jogadores correm mais. Você consegue fazer lançamento. Você consegue fazer cruzamento. Você consegue chutar de longe. Você consegue fazer tudo no PES 2019. E no PES 2020 você não consegue fazer nada. Porque o juiz não deixa. Né galera? O juiz não deixa. Para o jogo toda hora. E também. Muito tromba tromba. Quebra quebra. Parece que você tá jogando um jogo de MMA. Né? Não tá jogando futebol. Você tá jogando um jogo de luta. Parece. Porque é muito tromba tromba. É... Aquela proteção que o jogador faz com o corpo. Tá muito apelona. Tem jogador que você não consegue tirar a bola dele. Não consegue. Mesmo apertando o botão que nem louco lá. Você não consegue tirar a bola dele. É impossível de tomar a bola. E também muito tromba tromba. Muita faltinha besta que o juiz apita. Muita manipulação de partidas. Principalmente da CPU. Se você jogar contra a CPU. Tem muita manipulação também. Não só contra a CPU. No online também. Tem mais manipulação ainda. Como eu disse pra vocês. Eu conheço um canal que chama Mikael Games. Ele faz lives. Fazia lives de MyClub. E parou de jogar. MyClub. Porque tá impossível de jogar. Porque é muita manipulação. Aí você fala. Ah, esses caras tão chorando muito. Ah, não sabem jogar. Galera. Os caras... Muitas pessoas do YouTube jogam esses MyClub direto. E sempre colando e manipulam o jogo. E o cara tem que... Vai ficar jogando com o jogo manipulado. Não dá pra jogar jogo manipulado. Manipulado pela EA do jogo, né? Não dá. Não dá pra jogar jogo manipulado. O jogo, além de ser manipulado. Não sei se o jogo tá manipulado pela Colambi. Se é manipulado pela Colambi. Não sei se o jogo é bugado. Porque o jogo é bugado, galera. O PES 2020 é muito bugado. É travado. Não é igual o PES 19, que é liso. O jogo é liso. Você toca a bola. Chuta. Faz tudo. E no PES 2020. É muito bugado. Bugado demais. Mas, às vezes, eu vou dar um jibre, um corte. Um jogador. Eu não consigo dar corte. O jogador fica parado assim, parecendo uma lesma. É. Tá horrível de se jogar. Não dá mais. Igual o cara que Neto disse aí. Não dá mais pra jogar o PES 2020. Eu sei que eu tô indignado aqui. Falando essa opinião pra vocês aqui. Do porquê que o PES 2019 é melhor que o PES 2020. Dá vontade até de jogar o PES 2019 de novo. Mas, às vezes, dá vontade de jogar PES mais antigos. Como o PES 2013, por exemplo. Porque, esses dias, eu instalei no meu computador o PES 2013. E eu tô achando bem melhor a jogabilidade. É incrível como que os caras mexem no gráfico do jogo. E o jogo vai piorando, né? A jogabilidade do jogo vai piorando. Eu não sei se é por causa dessa... Dessa engine gráfica aí. Que a Colami colocou no jogo. Desde o PES 2014, essa engine foi colocada no jogo. O jogo ficou muito travado. Essa engine gráfica aí. Do Metal Gear Solid aí. Essa engine aí. A Fox Engine é uma engine muito bugada. Travada. O jogador corre que nem um robô. E é muito ruim essa jogabilidade aí. Devido a essa engine que foi colocada aí. A engine do PES antigo era bem melhor. Do PES 2013. Eu achava melhor essa engine aí. Porque é uma engine mais rápida, né? Bem mais rápida e bem melhor de se jogar, né, galera? E pra mim, o PES 2019 é melhor que o PES 2020. Não só o PES 2019. PES 2018. PES 2017. PES 2016. PES 2014. Acho que até o PES 2014 é melhor, né? Se vocês tiverem aí o PS3 e o Xbox 360 ainda. Podem testar aí. Pra ver se o PES 2014 é melhor que o PES 2020, né? Porque eu vejo muita gente reclamando na internet. Deste PES 2020. Muita gente mesmo. Muita gente vem reclamar comigo. E muita gente no reclame aqui tá reclamando do jogo. É só você pesquisar na internet aí. Muita gente reclamando do jogo. Reclamando do Kakolami. Muita gente mesmo. Pouca gente não. E não vi tanta reclamação assim no PES 2019, né? Parece que o PES 2020 tá sendo o FIFA 2019. O FIFA 2019 foi muito criticado aí na internet aí. Principalmente no reclame aqui. Muito criticado pela sua jogabilidade e manipulação de jogos. E o PES 2020 tá no mesmo caminho. Pra mim o PES 2020 já está morto, né? Vamos ter as esperanças aí para o PES 2021. Vamos ver se vai ser bom, né? Tomara que seja. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um gostei. E compartilhar o vídeo com a galera aí. Se você gostou desse vídeo de opinião. Falou, galera. Fique com Deus. E até mais. Obrigado aí pelo feedback. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.